Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal e hoje mais um vídeo de GTA Online Pessoal, hoje a gente mais uma vez vai comprar um carrinho aqui da loja do Simeone Beleza? Pra quem gosta de muscle car, acho que vai gostar desse vídeo Esse aqui são os carros da semana E galera, hoje eu estou focando aqui nesse Tampa, tá? Antes de comprar ele, galera, deixa aqui nos comentários se vocês querem ver essa picape aqui na quarta-feira dos inscritos Porque vocês tinham pedido picape, tá? Mas se vocês não quiserem ver essa Hilux aqui, a gente continua a lista dos carros que vocês estão pedindo, beleza? Então, bora lá! Bom, já estamos aqui com o carro de hoje, que é o D-Class Tampa E vocês sabem no que esse carro aqui é baseado? Esse aqui é difícil, hein? Sabe por quê? Porque D-Class aqui no GTA normalmente é a denominação do Chevrolet, né? Aí você vai falar, poxa, mas esse pedaço aqui da frente está parecendo um corpo de um Mustang, né? A grade, assim, o capô... É, realmente você pode ter razão Mas o resto do corpo do carro aqui, principalmente o rabinho, a lanterna traseira, está parecendo um Dodge É, você também tem razão Então vamos lá, galera! A Rockstar, ela misturou muitos carros aqui, tá? Mas a gente pode falar que de uma maneira geral, tá? Uns 60% desse carro Ele é baseado no Dodge Dart Demon, tá? Inclusive, a palavra Demon, o primeiro Dodge que foi usado foi nesse Dodge Dart Demon, tá? Claro que hoje em dia tem Demon no Challenger, tem Demon no Charger, tá? E, mais claro, pessoal, ele tem um pouquinho de Mustang e ele tem um pouquinho de Chevrolet também, tá? Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês onde que a gente compra, tá? Ele fica aqui na Sonandra Super Alto A gente coloca duas portas Ele fica aqui embaixo, ó The Class Tampa Tá saindo 187 mil dólares Muito, muito barato Ele custa, normalmente, 375 Lembrando que tem outras versões desse carro aqui, ó Tem o Tampa de Drift Tem o Tampa armado, tá? Com morteiro, com metralhadora Mas hoje a gente vai fazer o Tampa normal Vamos chamar assim, beleza? Bora, Tuna! Então vamos lá, pessoal! Antes de começar, se você gosta da Play High Dá aquela força Deixa o dedo no like Se você não for inscrito, se inscreve Chegando aí a 3 mil inscritos Vamos fazer outra live Encontrinho, corridinha Igual a gente fez quando chegou nos 2 mil, tá? Pessoal, esse carro aqui não tem estampas Beleza? Vamos lá, então Vamos começar a mexer Acredito que a cor secundária seja essa daqui, né? Vamos só dar uma conferida Pra não fazer bobagem, né? Isso aí, beleza Então vamos lá Começar aqui Freios de corrida Para-choque dianteiro Sem a placa é legal Acho que eu não vou tirar o cromado, tá? Acho que o cromado acaba dando um charme Ele tem cromado nos retrovisores Tem cromado aqui na grade da frente Para-choque traseiro também consegue tirar o cromado Consegue tirar o preto aqui do Tampa, né? Não, não vou fazer isso Motor esse é o nível 4 Escapamento Vou colocar esse daqui Com caixa grande Grade do radiador A gente pode pintar A gente pode deixar lisa A gente pode colocar esses dois faróis Esses dois faróis Eu posso até falar que lembra Um pouco mais um Mustang Só que também, pessoal Tem uma grade original do Dart Que tem esses faróizinhos, tá? Então vou depois estar deixando aí pra vocês no Demon Eu vou deixar com a divisão aqui no meio Acho que tem mais cara de Dodge Acho que eu vou levar mais pau do Dodge Capô, saída de ar única Temos um capô mais ou menos original com essa pegada Essa daqui é icônica no carro, tá? Saída de ar dupla É um negócio até que na época um pouco bizarro, né? Mas acabou virando... Virando cute depois, enfim, né? Vamos colocar elas As saídas de áreas duplas Luzes, faróis Eu vou colocar o branco Vocês sabem que carro antigo eu não coloco o Xenon Placa, vamos de amarelo no preto Pintura, pessoal Eu penso em deixar esse laranja, né? Acho que tem muita cor que combina Quer ver? Vamos dar uma olhadinha no amarelo aqui, ó Amarelinho, né? O vermelho também deve ficar bom Ai, que beleza, o vermelho Até o... Como é Dodge, o Dodge tinha aquele roxo, lembra? Que tinha nos Challenger e tal Vamos ver aqui se... Até se você quiser meter um locão, né? Mas não sei Isso aqui, vamos deixar aí pra depois Santo Antônio Santo Antônio nesse carro tira o banco do passageiro, tá? Então você não pode levar nenhum amiguinho Eu não vou colocar porque eu acho feio, tá? Teto Acho que a gente pode deixar pintado nesse daqui Spoiler Temos um lipzinho Um de drag Esse aqui, eu gosto desse aqui Acho que o carro original tem um assim que é mais altinho Suspensão, podemos baixar De competição Transmissão de corrida Turbo sim Rodas Janela Puta, eu não sou fã, mas eu vou colocar um bem clarinho Só porque esse interior é muito feio Rodas, galera Estou pensando em vir aqui, ó Potentes Cromada E aqui Tem uma que é a cara desse carro Que é essa daqui, ó El Jeff Beleza? Vou colocar ela Vamos colocar aqui O design do pneu Que acho que combina muito com o muscle car Opa, não foi Design do pneu Tá? E agora aqui na pintura Deixa eu fazer um negócio aqui A cor secundária Eu vou no fosco Acho que vai ficar melhor, hein? Vamos no fosco Tá? E a cor primária Tá o laranja, né? Eu vou Vou mudar aqui o perolado Deixar o perolado prata É, o prata Beleza, galera? É isso aí Bora ver então como ficou Lá fora Olha o nosso tampo aí, galera Olha como ficou Achei que ficou Presença, hein? Ficou bonito Ah, mas esse pessoal Da Playhide Só gosta de carro antigo Nunca vi É, pessoal A gente gosta bastante Você não gosta de carro antigo? E os písames? Vamos lá, pessoal Falar um pouquinho Desse carinha aqui Olha que belezinha Vamos lá Chega de graça Falar um pouquinho do som Pessoal Lembrando que esse aqui É um carro de 300 mil A gente só pagou 180, tá? A gente não espera Tanta coisa assim, tá? Somzinho Ele tem o som do V8 Só que eu acho um pouco modesto Tá? Pra ser sincero com vocês Você até ouve ele baralhando, ó Mas também Muito, ó Muito de levinho, tá? Ele faz o pipoco no escape Mas não é o pipoco seco Também é um pipoco bem modesto Beleza? E deixa eu só ver um negócio aqui Beleza Faz o barulho da turbina Só quando eu tiro o pé Tá bom? Então assim O som Tá condizente Só que é como se tivesse Uns três níveis abaixo O volume Do volume que deveria estar realmente, tá? Esse é meu ponto de vista Ele faz o pipoco mais abaixo Tem o barulho do V8 mais abaixo Beleza? Pessoal Vamos falar de estilo E customização Eu acho esse carro Ele é um carro bem interessante, tá? Ele é uma mistura de três carros Igual que eu falei pra vocês Mas ele é uma boa mistura Né? Não tem nada gritante, né? A lanterna de trás Que lembra muito do Charger, né? Do Agora não me recordo se é o 70 ou 69 Que é bolinha Colocaram na frente o farol bolinha, né? O paralama da frente aqui Que é mais abaulado O paralama de trás Eles também fizeram aquele formato Do Dodge, né? Que é o formato que o pessoal chama de Coca-Cola, né? Então Ficou No geral Ficou interessante, né? No meu ponto de vista É um carro bonitinho Tem um nível de customização condizente Com 300 mil dólares Que é Que é quase nada, né? Mas Beleza Dá pra trocar para o choque da frente E entrar Escapou Aerofólio E muscle car também não tem muito mais do que isso Né? Ia fazer o que? Ia colocar uma saia Até pra trocar o teto, né? Não tem o que você fazer muito em muscle car, né? Então Tá ok Pelo menos ele é baratinho, né? Nível de performance, pessoal Primeiro eu vou falar o ponto positivo Por se tratar de um muscle car Esse carro aqui Ele faz curva, viu? Ele não sai tanto de traseira Por se tratar de um muscle car, tá? Não comparado a um carro esportivo Mas comparado a um muscle car Ele faz curva A parte ruim, pessoal É que ele é meio lento Tá? Esse é o problema dele aqui Tá com o pé de dentro É a vida que você controla ele fácil De frente dos outros passos Aqui, olha isso Olha essa velocidade, galera Não chegou nem a senha ainda Talvez nem chegue Tá vendo? Então é Isso é a parte ruim dele, tá? E claro Como todo muscle car Como a gente já viu Ele dá empinadinha, né? Então vamos aqui sair empinando Se você só acelerar e empinar Opa! Perdoa aí, meu irmão Foi sem querer Ele dá essa empinadinha aqui de boa Mas se você Vamos ver se eu consigo Conseguir controlar o acelerador Aí você consegue Ah, não consegui Você consegue dar uma empinada mais prolongada Beleza? Aí a pergunta Se vale ou não a pena Ter esse carro na garagem Galera, eu acho que vale sim, né? Mesmo com problemas de espaço Em vagas Que eu tenho tido ultimamente O meu Tampa, né? Que é de outra cor Que eu já tinha Eu não vendi, tá? Eu acho que é um carro bem legal Bem bonitinho O nosso aqui tá meio batido, né? Mas eu acho um carro bem legal É bem mais bonito Que vários outros muscles Super barato E hoje em dia Como ele é um carro mais antigo Você anda com ele E tem gente que demora Pra perceber que carro que é Mesmo porque o pessoal Lembra só do Tampa É de drift E o Tampa O pessoal fala da estabilidade aí, ó E o pessoal lembra também Do Tampa armado Beleza, galera? O vídeo de hoje fica por aqui Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar o like Deixar o seu comentário E compartilhar o vídeo com os amigos Pra gente conseguir chegar em 3 mil inscritos Beleza, galera? Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo